Olá meus amores Jean Paiva falando aqui da perfumaria e cosméticos bela aparecida hoje segunda-feira começo de semana com muita alegria trazendo mais uma receitinha caseira para você para nós cuidarmos dos nossos fios nossos cabelos pois assim como nosso espírito ele precisa de alimento o nosso corpo precisa de alimento nosso cabelo ele também precisa de cuidados e essas receitinhas tem por intuito você gasta menos e você mesma criar sua receitinha com profissionalismo deixando esse cabelo não só bonito mas também saudável então para não alongar muito vídeo vamos começar com o creme de tratamento que será nossa base para criarmos essa hidratação que vamos fazer hoje tá hoje eu escolhi esse creme aqui da Novex tá porque eu escolhi Novex Novex é uma marca que ela tem propriedades de primeira linha é uma marca antiga que tem muitos benefícios para o nosso cabelo porém ela é mais em conta ela é baratinha então ela é indispensável para essa receita eu escolhi essa aqui de jaborandi muito fácil de você encontrar tá você encontra em lojas de cosméticos perfumarias supermercado farmácias e pensa que ele é muito fácil de você encontrar lembrando que tem dois tamanhos tem o de 400 que está na minha mão e tem o de um quilo tá esse aqui ele é o de jaborandi crescimento renovador ele vai como dois principais ativos o jaborandi e a queratina lembrando que a queratina ela repõe a massa do cabelo ela fortalece ela recupera cabelos com química e o jaborandi ele fortalece a nossa raiz principalmente quando o cabelo tá em situação de quebra por enfraquecimento do fio quando que não funciona gente quando é problemas da glôndula tireoide quando é hormonal ou quando é estresse do dia a dia porque essas situações que eu mencionei agora às vezes faz sim cair o nosso cabelo então tem que ter cuidado tem que investigar para saber o que está acontecendo com você ok então vamos lá para não alongar tanto vídeo então você vai pegar seu jaborandi Novex lembrando que esse aqui a gente vende muito aqui na Bela Aparecida ele tem muita procura por isso que eu escolhi hoje para a gente fazer essa receitinha lembrando também que essa receitinha ela foi testada tá você sente eu testei e realmente o resultado é muito bom você vai pegar o seu potinho lá lembrando que não pode ser inox ou plástico ou vidro porque inox ela acaba oxidando os produtos então vamos pegar o potinho depende muito da receitinha do tamanho do cabelo por exemplo para um cabelo pequeno tamanho do meu uma colher para um cabelo muito grande com volume de duas a três colheres põe lá duas a três colheres no teu potinho vamos para o segundo ingrediente que vamos estar usando eu escolhi o sumo da babosa vegano da soft hair que é esse aqui ó aqui na Bela Aparecida você encontra o pote de 220 ml e você encontra também um sachê o sachê ele é 15 ml porque que a gente sempre tem os dois que às vezes o cliente quer comprar o pote para fazer as receitinhas em casa mas às vezes ele quer levar só o sachê porque ele quer gastar menos ou vai viajar também é ideal para quem vai viajar ok então pegou o sumo da babosa lembrando que essa aqui ele é natural ele é vegano tá ele é bem líquido porque é que nós escolhemos a babosa a babosa ela tem uma grande concentração de minerais vitaminas e água tudo que o nosso cabelo precisa ela ajuda a resgatar a hidratação natural do nosso fio tá porém ela também ajuda a fortalecer a nossa raiz e a babosa ela também trata o bulbo capilar que você vai pegar principalmente quando a pessoa tem raiz muito oleosa então a babosa ela é indispensável vamos por uma colherzinha cheia na nossa receitinha se o cabelo é muito grande muito volumoso pode por duas ok o segundo produtinho que nós aliás o terceiro produtinho que nós vamos agregar nossa receitinha é o B pantol derma solução restauradora esse aqui meus amores muito fácil de encontrar você você encontra em farmácia você encontra em lojas de cosméticos perfumarias tá ele é 50 ml e o bem pantol derma é uma solução restauradora que ele também hidrata 100% a fibra do cabelo além de restaurar esse cabelo então ele é excelente para hidratação esse aqui ele vem no potinho assim ó mais ou menos assim tá o potinho dele 50 ml então para um cabelo pequeno eu vou pôr meia tampinha para um cabelo grande eu vou pôr a tampinha toda bom colocou todos os produtinhos lá na sua vasilhinha o creme base Novex ok o sumo da babosa vegano da soft hair e você colocou também o seu B pantol derma solução vamos misturar tudo vai ficar uma pastinha bem cremosinha bem ralinha tá porque são alguns agentes líquidos vamos lavar o cabelo duas vezes enxaguar enrolar toalha para sugar excesso de água aplicar o produto da raiz as pontas porque da raiz porque vai babosa é a nossa babosa vai tratar o nosso bulbo capilar então vamos fazer isso cabelo grande vamos enluvar puxar bem o fio passar um pente fino para que todos vão receber esse produto vamos deixar a pausa de 10 minutos em seguida nós vamos enxaguar e selar com condicionador já é necessário selar com condicionador sim é necessário porque o condicionador ele vai selar todas as cutículas do fio que foram abertas pelo shampoo e que receberam esse creme tá esse esse essa receita você pode estar fazendo uma vez por semana quem faz o cronograma ela entra uma reparação hidratação e nutrição é uma receita que ela pode estar sendo feita em crianças a partir de cinco anos ok menos que isso não pode só se tiver necessidade vai cabelo muito seco sem vida essa receita é ideal para aquele cabelo poroso sem vida estressado e cabelos quimicamente tratados químicas moderadas como secador chapinha químicas mais intensas como coloração descoloração alisamento ou também danos de poluição danos do sol danos da água do mar né que vai sal ou danos também da água da piscina que vai agentes que acaba danificando esse fio essa receitinha do dia tá lembrando que se inscreva aí no canal para estar acompanhando todas as receitinha tá recebendo compartilha esse vídeo com seus amigos suas amigas desde já uma semana abençoada para você e um beijo no teu coração e faz a receitinha e depois comenta com a gente